Cafelândia, todas as famílias aqui presentes, uma alegria poder estar aqui hoje, nessa tarde de sexta-feira, nesse dia maravilhoso que marca a história de Cafelândia e também da região. Quero aqui cumprimentar o nosso prefeito, o doutor Colestino, anfitrião dessa festa, representando todas as famílias aqui presentes. E através do Colestino quero cumprimentar os meus amigos, os prefeitos que estão aqui com a gente, o Beto, que é o nosso presidente da MOP, e o interesse de toda a região. Então hoje é um dia de muita alegria. Olha, ontem eu estive em Arapongas inaugurando um hospital com 250 leitos para atender toda a região de Londrina. Hoje nós estamos aqui, esse dia tivemos eu e o Beto Lulite inaugurando o hospital de Toledo, assiste a Tobreira, estamos fazendo o hospital Nelson Jaime lá em Quedas do Ibaçu, foi inaugurado em Boa Vista o hospital do Rio de Janeiro poucos dias atrás. Nós estamos fazendo uma grande revolução na saúde.